Música Eu sou a Francine, gerente de vendas aqui da Blast Cosmetics, uma marca que está no Brasil há 8 anos, marca nacional, tem 200 lojas espalhadas ao redor do Brasil e agora chegou a loja daqui de Mogi, que fica no bairro de Brascubas, na rua Isidoro Bocô, número 186. Bem, agora eu vou apresentar para vocês um pouco dos nossos produtos. Nós trabalhamos com maquiagem, três linhas de maquiagem completas, temos a linha de cuidado facial, limpeza de pele, hidratação, temos também a parte de esmaltes, uma linha bem completa de esmaltes, temos a linha corporal, cremes corporais, cremes para as mãos, óleos corporais, temos cremes masculinos também, né, para o rosto masculino, temos a linha de perfumes, né, a perfumaria, feminina e masculina. Lembrando que os nossos produtos são inspirados nas fragrâncias dos importados, então várias, muitas variedades de produtos femininos e masculinos na área de perfumaria. Música Música Música